Boa noite Termine sua noite com fé e esperança Para que o amanhã venha a nascer com novas oportunidades de ser feliz Esqueça o que não deu certo hoje O amanhã despontará trazendo novos caminhos, novas oportunidades Bom descanso para você Nas horas silenciosas da noite, permita-se ouvir a voz suave de Deus Deixe que suas palavras encham seu coração de esperança e consumo É nos pequenos detalhes que reconhecemos a grandeza de Deus E diante dessa grandeza encontramos a verdadeira paz Aproveite a noite e descanse bem Porque amanhã começa tudo outra vez Com a graça de Deus Pai Todo-Poderoso Boa noite 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 Boa noite